É isso aí pessoal, aqui estamos nós começando mais um vídeo, hoje é um vídeo muito especial aqui do canal viu, aniversário do garoto Márcio, estamos aqui levando o bolo e muitos presentes tá bom pessoal, presentes para as crianças, um bolo muito bonito aqui, é um tema que ele gosta né, como ele é um garoto que gosta de animais, então o tema foi escolhido pela dona Andrea exatamente pelo gosto dele, e vocês vão acompanhar aí como é que vai ser este aniversário pessoal, vai ser muito bacana tá certo, a família da Rosiane vai estar lá também, vai ter surpresa também para as crianças da Rosiane, então acompanha aí com a gente, você vai gostar muito viu, deste aniversário, tamo junto, deixa aí o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal, dá essa força para a gente, e acompanha aí que vai ser muito bonito. Pessoal já estou aqui com o aniversariante, tudo bem Márcio? Márcio, hoje está completando quantos anos? 11 anos, maravilha, está com uma camisa muito bonita, essa camisa inclusive já é um presente de aniversário né Márcio? Márcio. Agradecendo aí a nossa patrocinadora do aniversário, ela inclusive escolheu este tema pessoal né, tema de animais, de cavalo, porque o Márcio é um garoto que desde pequeno ele já gosta de cuidar de animais, e aí como ele sempre demonstrou que gosta de animais né, que quando crescer quer ser um fazendeiro, então a Dona Andréa, tem um negócio aqui no teu olho aqui Márcio, negócio branco aqui, o que é isso? Tem que dar a tua peste aí, pronto, caiu. Olha só, como o Márcio sempre gostou de animais pessoal, a Dona Andréa escolheu esse tema, olha só para mostrar aqui para vocês que bonita essa toalha viu. Olha aqui, já tem um cavalinho ali já cheio, aí a Daiane está segurando, muito bonito. Olha só o rosto deles aqui, todo da expectativa né, que coisa mais linda, todo mundo aqui esperando né Biel? É isso aí pessoal, graças a Deus, mais um aniversário aqui no canal, agradecendo aí a todos vocês pelo carinho, e agradecendo essa mulher maravilhosa que está sempre aí do nosso lado, Dona Andréa. Obrigado a senhora por mais um aniversário aqui, né Dona Marluz? Já fez da Daiane e agora do Márcio né? É, muito obrigada. Está aqui o Márcio já com a camisa muito bonita, mas antes vai ter aqui os cachorros quentes né, também, aí tudo foi ela que cuidou viu pessoal? Mandou os refrigerantes aqui, o material dos cachorros quentes, e o Márcio, quer agradecer Márcio Dona Andréa? Obrigada. Fale aí pra ela aí o que que você tem, as palavras bonitas. Obrigada. Só isso? E mais né Daiane, mande um abraço pra ela. Um abraço. É, um abraço, um cheiro pra Dona Andréa, essa mulher abençoada. É... Então é isso aí pessoal, olha, a minha esposa agora vai aqui preparar aqui os cachorros quentes, tá certo? Vamos precisar de ajuda, cadê Rosiane? Aqui, eu aqui. Hoje os convidados, os convidados vêm só a Rosiane mesmo né, Dona Andréa? Oi, eu aqui, 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 eu aqui. Era pra vir a outra filha da senhora, não era também? Era, mas esse vinho veio até agora. Chegou até agora né? Oi. Que ela mora também um pouco distante. É, mora lá no carneiro. No carneiro. É. Então pessoal, vai ser nós mesmos aqui né? Nós mesmo. Se ela chegar depois, vai participar também. Sim. Tá certo? Olha, já estamos preparando aqui os cachorros quentes. E depois vai ter aí os parabéns. E não saia desse vídeo, tá bom pessoal? Porque o melhor vai vir aí no final. Vai ter muita surpresa no final desse vídeo. Vai ter muitos presentes. Tchau. 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 Um, dois, três e parabéns. Tchau. Tchau. É isso aí pessoal. Tchau. 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 Não, não é chicarte aí, Daiane É o papel Seu presente é esse aí, Daiane Vamos lá Daiane estava achando que era um papel que ela tinha ganhado Deixa aí, dona Marlúcia Olha aí por ela aí, dona Marlúcia É bonito, né? É lindo o vestido de Daiane Gostou, Daiane? Deixa o Marcelo, ela vai ficar tímida Daiane, quer falar o que pra tia que mandou? E o que? Não ouvi, escuta Ah, agora eu escutei Pronto, muito obrigado A dona Sueli, dona Marlúcia Ela mandou Deixa aí, Daiane Pode deixar de papel aí, viu? Pode botar aí, Daiane Bote na sacola, bote Para nós continuar aqui, viu? Além desses presentes para as crianças Dona Marlúcia, ela mandou ainda 50 reais, tá certo? Para a senhora comprar Para o Márcio Que ele estiver precisando, tá bom? 50 reais Muito obrigado Coração E ajuda a ela também mais Maravilha Olha só Agora, pessoal Temos aqui mais presentes, né? O aniversariante A Daiane também Temos mais presentes Que a minha esposa vai trazer agora Que a dona Andréia mandou Como sempre ela faz Além da Da festa do aniversário Da decoração Dona Andréia faz questão também De mandar Os presentes para o aniversariante Muito bem Vamos abrir aqui Vamos abrir o que? O Márcio Deixa o Márcio abrir o que? O Márcio, hoje ele é aniversariante Daiane, ele vai abrir primeiro Vamos lá Deixar o dado da Daiane aqui Daiane tem muita surpresa aí, viu? Daiane É, muita coisa bonita Muita coisa bonita E vamos ver o que o Márcio já ganhou aqui Uma meia Um par Três par de meia, Daiane Tem um monte aí, ó Tem um monte Olha aí, mais Aí, ó Agora seis par de meia Olha o creme dental aí Que bonito Eu ganhei também Foi creme Vamos já já saber Se você ganhou Opa Abre aí, Márcio Para olhar, Márcio Um sapato Tira aqui Para tu ver, gente Olha aí Minha receita Olha tudo É, olha É, não é só mostrar não Mostra aí Conferir se está tudo direitinho Vai dar certo Para tua roupa nova, hein Vamos ver aí O outro aí Chinelo Ah, olha aí O par de Havaianas Volta aí Volta aí no pé Eu certei Deu chinelo Deu? Deu 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 Uhum Par de Havaianas Muito bonita E o que mais? E o que mais, Márcio? Ainda tem mais Uhum Oxi, pois Essa sacola Cobre muita coisa O que será Que tem nessa caixa aí, Márcio? Vamos abrir Vamos abrir Outra sacola E aí Veio muita coisa Nessa sacola, viu Olha só, Márcio Vamos ajudar Vamos ajudar Aqui está muito Muito bem embalado Isso Ui, vai cair isso aqui Aí não, Márcio Aí está muito bonito A decoração É Vamos ver aí O que que vem Nessa sacola, Márcio Aliás, na caixa, né Sacola, não Hã? Um papel? Um papel? Uma bola Uma bola? Olha Eu gostei de jogar bola, hein Olha aí Uma bola linda, hein Obrigada E ainda vem Obrigada Uma bomba E ainda vem a bomba De encher a bola, Márcio Uhum Olha só Dona Andréa pensou em todos os detalhes Faltou um brinquedo Que eu Dei um presente pra ele Que eu acabei esquecendo de trazer Ficou lá em casa Mas aí quando for amanhã Eu acho que está se vindo deixar Viu, Márcio? Olha, Márcio Pronto Ficou faltando ainda um brinquedo Eita Certo Olha só, Daiane Está aí uma bola, né Uma linda bola É Depois tem que encher Depois tem que encher, né, Márcio? Ela vem a bomba Depois enche, tá certo, Márcio? Porque nós temos muita coisa pra mostrar Vamos olhar aqui agora O que a Daiane ganhou Olha a mesa Vai ficar repleta de presentes aqui, hein Ajude aí, Márcio Tirar um pouco Guarde aí a hora do Márcio Olha, Daiane Vou mostrar aqui Gente, olha só A boneca bonita Que a Daiane ganhou O que mais, Daiane? Uma chinela Uma sandália Creme dental Separa aí as delas, né, Márcio? Vamos separar aqui Olha o que a Daiane ganhou Creme dental Shampoo Shampoo não É shampoo mesmo, né? Shampoo, condicionador Tudo da Moana, olha É um livro de escreve e apaga Escreve e apaga A gente, eu vou te mostrar Depois como é que a gente faz, viu? Tá bom Muito legal Não está, está aberto? É não, é porque rasgou um pouquinho aqui Não está aberto não, viu? É porque só rasgou É E essa Moana está muito bonita Com o porquinho aí, né, Daiane? Gostou? Porquinho Obrigado Tem o cabelo, né? Pronto Abençoe Isso, diga a Deus Abençoe, Dona André Eu abençoe a André Pronto Está aí Assim mesmo Tem que falar Deus abençoe Que é para a mulher sem marra abençoada E é isso aí, pessoal Muito obrigado a todos Obrigado a vocês que participaram conosco Obrigado a vocês que estiveram conosco até aqui, pessoal Agradeço de coração E a Dona André A Dona Sueli de Osasco, São Paulo também Por mandar esses presentes para as crianças E agora vai ter a segunda parte deste vídeo, né? Com a Rosiane Temos aqui também Alguma surpresa para as crianças da Rosiane E vocês vão acompanhar tudo aí Tá bom, pessoal? Música Música Legenda Adriana Zanotto